Terminou a segunda cimeira da energia e do clima em Sines, onde foi discutida a transição energética e também novas formas de criar energia, um debate que juntou especialistas, empresas e decisores políticos. Quase 60% da energia produzida em Portugal continental de janeiro a abril de 2022 provém de energias renováveis. Até 2050 o país tem de estar descarbonizado. O caminho é longo e a meta é ambiciosa. Precisamos estar preocupados, preocupados com a velocidade que precisamos atingir naquilo que é a transição energética. Isso é uma preocupação porque a concentração de gases com efeito estufa fruto de uma economia carbonizada já é enorme e já estamos num período de circunstâncias, portanto o tempo aqui conta e conta muito. Mas aqui, ao mesmo tempo, foram apresentadas soluções para resolvermos este problema. E essa é que é a grande boa notícia desta cimeira, desta segunda energia e do Climate Summit, em que foram apresentadas soluções destas energias, desta energia primária que vem do sol, que nasce todos os dias, do vento que sopra todos os dias, como as grandes fontes de energia primária do futuro e que vão permitir esta transição energética. Mas, nesta corrida, há quem fique para trás. No caso do encerramento das centrais de acravão, nomeadamente a de Sines, o processo não permitiu a requalificação dos trabalhadores. Agora, espera-se que a nova transição dita sustentável seja um processo mais integrador. Agora, de facto, o processo de encerramento da central não correu como nós prevíamos da melhor forma, até porque as metas que estavam apontadas para o encerramento não eram aquelas que vieram acontecer. O Governo, na altura, apontava para 2023. Isto dava-nos aqui alguma margem de manobra para conseguir fazer esta adaptação, como eu referi, dos trabalhadores. No caso concreto dos combustíveis fósseis, estamos naturalmente a trabalhar com as empresas que estão localizadas no complexo industrial. Há projetos que, neste momento, já estão a ser equacionados, de reconversão, diria mesmo, de algumas das unidades. A verdade é que o tempo é agora. As alterações climáticas, a guerra na Ucrânia e consequente crise energética e alimentar são razões que potenciam novas formas de criar energia. E até já se fala no hidrogênio para a produção industrial. O planeta está-se a marimbar para o Sapiens. Portanto, temos que ser nós, supostamente Sapiens, a preocupar-nos com o nosso futuro e a descarbonizarmos a nossa economia e a resolvermos esta crise climática. E isso, ao mesmo tempo, tem também este duplo benefício. É que um país que controla as suas fontes de energia primária é um país que controla o seu futuro. Já o Presidente Obama tinha um pouco esta linha de pensamento e esta linha de pensamento que hoje é verificada através desta guerra na Ucrânia. é nós a enviarmos mil milhões de euros todos os dias para comprar gás natural à Rússia, para que a Rússia tenha a força militar para atacar a Europa. Terminou a segunda edição da Cimeira de Energia e Clima em Sines, mas já em outubro a discussão volta a estar em debate, desta vez na cidade de Beja. Obrigado. Obrigado.